Olá, nesta videoaula eu vou ensinar como fazer o ponto segredo. É um ponto fácil, é só uma combinação de laçadas e este ponto pode ser utilizado tanto para fazer peças inteiras com ponto segredo, como também para fazer acabamentos, por causa desse efeito rendado que ele tem aqui, olha. Tá? Fica bonito tanto com linha, lã, barbante, você pode usar o fio que você escolher que o efeito fica muito bonito, tá? Pra gente fazer uma peça inteira com ponto segredo, nós começamos da seguinte forma. Ó, nós vamos fazer o primeiro ponto, dando essa voltinha na agulha. Tá feito o nosso primeiro ponto. Agora eu vou tecer duas correntinhas, uma, duas. Volto aqui na primeira correntinha e vou tecer um ponto baixo. Agora eu vou começar as laçadas do ponto segredo. O que a gente tem que prestar atenção quando tá fazendo ponto segredo, é de deixar o tamanho das laçadas bem uniformes. Desta forma, olha, eu vou alongar a laçada. Neste caso aqui, essa altura de aproximadamente um centímetro tá bom pro resultado que eu tô querendo. Mas você pode fazer maior ou menor, tá bom? Depende da grossura da linha e do tipo de trabalho que você tá fazendo. Na ponta dessa laçada, eu vou precisar fazer um ponto baixo. Como é que eu faço isso? Eu dou uma laçada, trago um pontinho pra frente. Agora eu vou passar a agulha entre a laçada alongada e o fio que eu puxei, o fio que eu subi, né? E vou trazer uma outra laçada pra frente, ficando com dois pontos na agulha, na ponta da laçada. Agora é só dar uma laçadinha e descer um pontinho baixo aqui. Todas as laçadas seguem esse mesmo procedimento. Eu alongo a laçada, dou uma laçadinha, trago um ponto pra frente, passo a agulha entre a laçada e o ponto. O fio que eu acabei de puxar, ponho outro pontinho na agulha, dessa forma, e passo o pontinho baixo. Novamente. Uma laçada alongada, trago um pontinho pra frente. Vou passar a agulha entre a laçada e o fio que eu subi, trago outro pontinho pra frente e fecho um pontinho baixo. Eu vou fazer a base para eu tecer o ponto, até atingir o comprimento ou a largura da peça que eu estou tecendo. Só tem que observar que o número de laçadas que eu vou fazer tem que ser sempre números pares, pra poder dar certo o ponto. Então, aqui nós vamos fazer uma pequena amostrinha. Eu vou fazer aqui, ó, uma amostra em cima de seis laçadinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vai ser o comprimento da amostra que eu vou fazer, tá? Mas, você pode fazer uma laçada já com o comprimento da volta de uma blusa, né? Você faz o comprimento total sempre contando o número de laçadas pra dar um número par. Agora, nós vamos pra primeira carreira. Vou, novamente, laçar, ó, alongo a laçada, vou fazer um pontinho baixo na ponta dela, fiz uma, e vou fazer mais uma laçadinha. Duas laçadas. Agora, eu vou pular na base, no cordão que eu fiz com laçadas na base, eu vou pular duas laçadas. Uma, duas. E vou encontrar aqui esse pontinho baixo nessa carreira de base. Em cima desse pontinho baixo, eu vou tecer um ponto baixo. Dessa forma. Vou, novamente, tecer duas laçadas. Uma, duas. Vou pular da base duas laçadas. Uma, duas. E vou tecer um ponto baixo em cima desse ponto baixo da segunda laçada que eu pulei. Novamente, uma laçada, duas laçadas. Com um pontinho baixo na ponta. Vou pular uma, duas, e vou tecer um pontinho baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior. Pronto. Aqui eu já completei a primeira carreira. Agora, eu vou tecer aqui duas laçadas. Uma, duas. E vou virar o meu trabalho. Quando eu viro o trabalho, eu vou, todo o começo de carreira, pular uma laçadinha só. Uma laçada. No começo da carreira. Tá? Segunda carreira. Na primeira carreira, lembre que a gente pulou duas. Daqui pra frente, o procedimento vai ser assim. Duas laçadas. Pulo uma laçadinha na carreira anterior. E vou tecer um ponto baixo em cima desse ponto baixo que está no alto aqui das duas laçadas que eu fiz na carreira anterior. Ó, tem esse ponto baixo aqui, que ele fica no altinho, todo solto. E tem esses pontos baixos que a gente teceu em cima do ponto baixo da carreira anterior. Eu vou trabalhar em cima desses que ficam no alto aqui. Então, vou tecer um pontinho baixo aqui. Pronto. Agora, mais duas laçadas. Uma. Duas. Daqui pra frente, eu vou pular duas laçadas sempre, ó. Pulo uma, duas. Aí, eu venho encontrar esse pontinho baixo que está aqui no alto das duas laçadas da carreira anterior. Vou fazer mais duas laçadas e vou pular duas laçadas da carreira anterior. Uma, duas. Vou encontrar esse pontinho baixo aqui. Que está no alto. Pronto. Agora, terminei esta carreira. Vou fazer duas laçadas. Uma, duas. Vou virar o trabalho. E vou para a próxima carreira. Daqui pra frente, eu só vou repetir o procedimento. Pulo uma laçada da carreira anterior e vou tecer um ponto baixo em cima desse ponto baixo no alto das duas laçadas da carreira anterior. Novamente, uma laçada com um pontinho baixo na ponta. Mais outra laçada com um pontinho baixo na ponta. Vou pular. Já fiz a primeira, né? Daqui pra frente, eu pulo duas. Uma, duas. E vou tecer um pontinho baixo aqui em cima. Novamente. Uma laçada com um pontinho baixo. Outra laçada com um pontinho baixo na ponta. E pulo uma, duas. Vou tecer um pontinho baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior. Pronto. Está feita a terceira carreira. Daqui pra frente, eu só vou repetir o procedimento. Ó, tô aqui, faço as duas laçadas com um pontinho baixo na ponta. Uma, duas. Viro o trabalho. Sempre que eu vou começar a carreira, eu pulo uma única laçada e venho em cima do pontinho baixo. Depois dessa primeira laçadinha no começo da carreira, eu sigo fazendo duas laçadas. Uma, duas. E pulo duas laçadas da carreira anterior. Uma, duas. E vou tecer um ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior. Nesse ponto, já dá pra ver o desenhinho do ponto segredo, olha. Ele vai formando este motivo aqui, que parece uma florzinha com quatro pétalas, né? Então, é uma forma da gente se guiar pra não errar o nosso desenhinho também, né? Ó, duas laçadinhas. Opa. Pulo duas laçadas e um pontinho baixo aqui em cima. Pronto, gente. Daqui pra frente, é só repetir este passo. Duas laçadas, pulo uma laçada no começo, faço pontinho baixo. E depois, duas laçadas, pulo duas laçadas e um pontinho baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior. Tá bom? Essa é a forma da gente tecer o ponto segredo numa peça reta. Vai ficar assim, ó. Com a lateral retinha e o ponto todo rendado. Existem outras formas também da gente aplicar em volta de uma peça, onde você já tem uma base com ponto alto, ponto baixo. Você também vai tecer laçadas e vai seguir montando as florzinhas pra dar esse efeito aqui. Tá bom? Eu vou dar essa aula por encerrada. Eu acredito que repetindo os passos, seguindo direitinho do jeito que eu mostrei, todo mundo vai conseguir fazer o ponto segredo. Tá bom? Se ainda restar alguma dúvida, por favor, entre em contato com a Alice Arteira pra poder esclarecer. Tá bom, gente? Então, vamos fazer ponto segredo. Eu vou torcer pra todo mundo aprender e usar bastante este ponto, porque ele é muito bonito. E fico aguardando vocês pra nossa próxima videoaula. Fique com um beijo da Alice Arteira. Fique com um beijo da Alice Arteira.